Muito bom dia a todos, manhã de quarta-feira, como vocês podem ver, o vento norte e nordeste entrou prejudicando a formação das ondas, as ondas que ontem quebravam o dia todo com boa formação, hoje já não encontra-se assim, formação irregular. Nesta manhã de quarta-feira o vento deverá ganhar força na parte da tarde, o tempo é nublado com previsão de chuva, intervalo de ondulação em 8 segundos. Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br. Há 10 anos o seu surf começa aqui.